Policiais são presos suspeitos de cobrar propina em casas de prostituição. Põe no ar. Todos os agentes presos prestaram serviço no ano de 2020 na Delegacia de Atendimento à Mulher no centro do Rio, órgão criado para enfrentar a violência contra a mulher. Mas, segundo as investigações, os policiais cobravam propina para fazer vista grossa em estabelecimentos de exploração de jogos de azar e em casas de prostituição. Os policiais civis Marcelo Flora Lemos e Bruno Montes da Silva foram presos no início da manhã. Já Alcino Luiz Costa Pereira chegou na Delegacia no final da manhã e tentou agredir os profissionais de imprensa. Na casa dele, em Nova Iguaçu, foi encontrada uma viatura da Delegacia de Xerém, que seria clonada. Alair do Rosário Ribeiro dos Santos Júnior também foi preso, mas Pietro Conte Rodrigues não foi localizado. A investigação começou após a descoberta de um bingo clandestino que funcionava em Copacabana, com a permissão de policiais militares e civis. Três grupos criminosos fraudavam os resultados das apostas e pagavam os agentes para aumentar a área de atuação dos jogos. O Ministério Público desencadeou a primeira fase da operação fim de linha, depois que os promotores identificaram os responsáveis pela confecção das cartelas usadas nos jogos e encontraram indícios de que o grupo fraudava os resultados para aumentar os lucros. Na ocasião, mais de 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um deles, na casa do coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, que foi o secretário de Estado da Polícia Militar no governo de Wilson Witzel. No mesmo dia, Altair Sena Oliveira Júnior, o mizinho, funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária, foi preso. O principal alvo da operação foi o contraventor Bernardo Belo, mas ele não foi encontrado pelos agentes que estiveram na casa dele. Segundo o GAECO, foram identificados três núcleos de organização criminosa.